Bom dia! Olha do que a Pro veio hoje, veio de Mona Lisa. E sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre um cara super legal, um cara fantástico, um gênio chamado Leonardo da Vinci. O cara estudou tudo, o cara era artista, o cara era engenheiro, o cara via as estrelas, era matemático, o cara era fantástico. E a semana inteira nós vamos falar de quem? Do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci também era escritor e ele fez uma fábula bem legal chamada O Papel e a Tinta, que a gente fez uma adaptação para os dias de hoje. Lembra-se? Fábula é uma história pequena, com começo, meio e fim, com personagens que são animados, personificados, porque não são pessoas. E sempre tem uma historinha aí no fim da história e uma moral. Então, vamos ler a fábula, se quiser vir ler com a Pro, era legal. Então, O Papel e a Tinta. Certo dia, uma folha de papel que estava em cima de uma mesa, junto com outras folhas exatamente iguais a ela, viu-se coberta de sinais. Estava cheia de tinta. Uma pena molhada de tinta preta, tinha escrito uma porção de palavras nela. A folha de papel ficou furiosa. — Quem você pensa que é para me sujar desse jeito? — Por que você me causou essa humilhação? — disse irritada a folha de papel para a tinta. — Espere — respondeu a tinta. — Eu não sujei nem estraguei você. Eu cobri você de lindas palavras. Agora, você não é mais apenas uma folha de papel. Agora, você guarda o pensamento humano. Você se transformou num documento precioso. Pouco depois, chegou alguém para arrumar a mesa. Apanhou as folhas que estavam em cima da mesa para jogar todas fora. Mas, quando reparou que tinha uma folha escrita com tinta, decidiu jogar todas as outras fora, guardando apenas a que continha uma mensagem escrita. Fábula de Leonardo da Vinci. Adaptado. Lembrando que a gente já tinha falado. Fábula, ela tem personagens, animais, objetos que possuem características humanas. É um texto curto, como a gente viu. E sempre passa uma mensagem, uma lição de moral para a gente refletir. Como essa que foi aqui. A folha ia ser jogada fora, junto com as outras. E não foi. Porque aconteceu uma coisa diferente com ela. Então, vamos ver o que propõe a atividade. Após ler a fábula, o papel e a tinta, vamos refletir um pouco sobre o texto. Copie e responda as perguntas abaixo no seu caderno. Não se esqueça de começar sempre pelo cabeçalho. Depois, faça a sua atividade com calma e concentração. E releie a fábula quantas vezes precisar. Quando estiver tudo pronto, fotografe, digitalize e envie para o seu professor. Então, a gente vai refletir e vai responder as perguntas que seguem. Vamos lá. Depois que você fez o cabeçalho, com o seu nome, nome da escola, rotina de estudos 3, dia 1, copie a pergunta à caneta e responda a lápis. Então, quais são os personagens da fábula lida? Você vai colocar lá quais são. Aí, faça um desenho de cada um desses personagens. Preste muita atenção em quem eles são. São objetos, não são pessoas. Lembre disso. Depois que você fez o desenho, coloque um balão de diálogo em cada um dos personagens para lembrar aquela conversa lá que eles tiveram. E olha que legal. Como a folha estava com raiva, você pode fazer o balãozinho do diálogo assim para mostrar que ela falou com muita raiva. 4. O que fez a tinta que irritou tanto a folha de papel em branco? Por que a folha ficou tão irritada? Você vai explicar para nós o que aconteceu. Podemos dizer que a tinta salvou a vida do papel? Você vai dizer se sim ou se não e por quê? Assinale a alternativa que tem a ver com o tema das fábulas em geral. Então, uma fábula. A gente sabe que é uma fábula porque ela vai contar a origem das coisas, ela vai falar sobre certas atitudes e comportamentos humanos ou ela vai informar o leitor sobre um acontecimento recente. Você vai dizer qual dessas que está certa. Faça uma cruzinha. Olha só. O exercício 6 é uma coisa bem legal. Dentre todas essas letras que estão aqui, existem 10 palavrinhas que estão no texto. A gente vai treinar um pouquinho de ortografia. Encontre. Você não precisa imprimir. Você pode ler, achar, por exemplo, aqui, ó. Ensolarado. Já tem uma palavrinha aqui. Você vai lá no seu caderno, coloca o número 1. Escreve a palavrinha ensolarado. E preste atenção quando é S, quando é um R só. Tá bom? Esse é o 6. E aí, vem um super desafio. É a gente conseguir contar a história da fábula, da pena e da folha de papel. Do seu jeitinho aí. Você se filma contando a história. E aí, na hora que aparecerem as caretas de quem ficou bravo, de quem ficou triste, de quem falou com calma. Você dá a entonação bem legal da história. É um super desafio. A professora promete que se a professora receber bastante, depois a gente grava um, nós, as professoras, pra vocês verem a gente contando a história. Tá bom? Então, bom trabalho. E eu estou esperando um beijo. Deixa eu ver fazer. Fazer cara de brava. Olha que a folha de papel ficou muito brava. A cara de calma. Olha que a tinta lá foi explicar o que ela tinha feito, a pena. Aí depois, a moça, quando ela chegou pra jogar fora o papel, o medo que ficaram lá as outras folhas que iam ser mandadas embora. O alívio daquela que não foi. Então, na hora que você for contar a história, faça caras e bocas pra ficar bem legal. Tá bom? Um beijo. Ótima semana e até mais.